E uma decisão tomada pelo prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, gerou polêmica hoje de manhã. Marquesan decidiu enviar ao presidente Michel Temer um ofício solicitando a presença da Força Nacional de Segurança aqui na capital no próximo dia 24 de janeiro, durante o julgamento do ex-presidente Lula aqui na cidade. No documento, o prefeito alega que existe perigo à ordem pública e à integridade dos cidadãos porto-alegrenses. Nós conversamos com o prefeito agora há pouco. Quanto à autoridade máxima do município de Porto Alegre, eu estou manifestando oficialmente, de forma administrativa e de forma política, o nosso apoio às estruturas de polícia, às estruturas institucionais que garantem a segurança de nível federal e de nível estadual, para que elas estejam atentas ao que está acontecendo e que poderá acontecer até o dia 24 na nossa cidade, para garantir a segurança física dos cidadãos e a segurança do patrimônio coletivo da sociedade porto-alegrense. O secretário estadual de Segurança também falou sobre essa situação. Eu tenho, obviamente, respeito pela posição do prefeito Marquesan, mas isso é rigorosamente inóculo. As Forças Armadas e a Força Nacional não vão fazer isso ou aquilo porque eu quero, porque o prefeito quer, porque o governador quer, porque isto ou por aquilo. Ele sabe o que tem que fazer, se for necessário fazer, quando tem que fazer, a luz da legislação federal e da Constituição e do comando do presidente da República. Então, vamos lá.